Vem no escanteio, Aninha. Vai levantar na segunda trave, chega em cabeça! Gol! Das gurias... No escanteio, a Carol vai levantar, fechado, dizia de cabeça! Gol! Das gurias jaconeiras... Para 23 minutos desse primeiro tempo, levantamento na área, apareceu o Locatelli para atirar, de cabeça quente, voltou, Thalita! Gol! Agora no mês de setembro, então muito, muito, muito trabalho por parte da federação. Vem a Thalita! Entra a filha, vai ser uma cação, passou, vai tentar encaixar o chute para o gol! 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 Que tem um excelente currículo também, aí na base, nos bastidores do Futebol com Vida. Bola pela direita com a Grace. Tenta passar pela Gabi, o Locatelli está por ali, cruzamento, direto de cabeça! Gol! Gol! O Sedeck já está em campo. Vem lá no escanteio pela direita. Aninha! Perna esquerda, suspendeu na boca do gol, de cabeça Alice! Gol! Jogo sendo realizado no CT do Futebol com Vida, envia a mão, Bortolom, cruzamento, fechado! Gol! Gol! Golaço! Coração com Vida. A Thalita parou aquela bola, né? Bola, saiu, vem a chance, Ivanice! Gol! Das Gurias Esmeralda!